Dias atrás, o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas do governo Moisés, apesar do rombo de 33 milhões dos respiradores fantasmas. Ou seja, ninguém sabe, ninguém viu. E o mais intrigante é que foi recomendado pelo Ministério Público de Contas, que tem a tradição de zelar com determinação o dinheiro público. Agora, o Superior Tribunal de Justiça condenou um conselheiro do Tribunal de Contas aqui do nosso Estado por falsidade ideológica. Filomeno Fontes, que inseriu declarações falsas no sistema do tribunal. E, para complicar ainda mais, ele era o presidente do TCE na época. Essas contas foram maquiadas em 2011, onde o governo Raimundo Colombo não cumpriu com o limite de 25% para educação, mas precisava de um empréstimo importante. Com as contas reprovadas, teria dificuldade. Ajeitaram. O relator, na época, era o atual. Na época, o relator era o atual presidente do tribunal, Adircélio Ferreira Júnior. Isso arranha, claro que arranha, a imagem já discutível da importância do Tribunal de Contas que custou em 2020, ou seja, no ano passado, para Santa Catarina. Ou seja, nós pagamos R$ 260 milhões para o TCE. Cada conselheiro, só para vocês terem uma ideia, e são sete, onde a maioria vem de costuras políticas, classificadas de paraíso da aposentadoria, recebem praticamente R$ 37 mil por mês. São ex-deputados ligados a partidos e grupos políticos. Menos mal que o tribunal possui um corpo técnico de qualidade, desenvolvendo um trabalho que, às vezes, distoa das decisões plenárias. Isso revela, de repente, suspeitas de alterações nas contas de um governo movidas por interesses. A aprovação unânime das contas do governo Moisés não apareceu. A compra fraudulenta e criminosa, onde o dinheiro desapareceu. R$ 33 milhões. Não dá para encobrir. Mesmo que tenham parceiros na produção de cerveja artesanal, lá no Ministério Público de Contas e na agronômica. Que não se transforme em tribunal do faz de contas.